Música Namaskar, gostou? Música Mas foram maisando a cidade Aqui fazendo a cidade Esses fazendo as ilegas Fique Duca Esses cheques Sim, sim. Mas eu tenho que dizer que eu tenho que ser muito grande, mas eu tenho que ser muito forte. Olá! Então eu estou fazendo um bando aqui. Eu estou fazendo um bando aqui. Para mim, eu estou fazendo um bando aqui. Eu estou fazendo um bando de pôrk. Então, eu vou fazer um bando com um bando para a receita. Porque é muito bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porquês? Como é? O que é? O que é? Adanho. Adanho base. Adanho. O que é? Vamos lá. 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 Os ingredientes. O mugart. Os ingredientes. Diz o toteutada, assim foram deixadas... Se ele to, porquê de diámona? Ah, porquê de diámona. Ah, já. Oito, já não é que truque de inoito? Ah, porquê. Ah, porquê. Ah, porquê. First class. Prazerira usada, vem ao ir nos pil footage, eu te��o parazer de inoito agora. Joel... Oito que ela foi... Oito que ela... Mando... Seu tomeu aquilo. Ah, $7 poris que ela cadeu do governo. Deja essa de cadeu del çev Coffee? Outro? eu vou colocar aqui é muito bom é muito bom é muito bom eu vou colocar aqui é muito bom é muito bom você está fazendo a minha vida não, não é muito bom mas eu não sei que eu vou colocar aqui e eu vou colocar aqui Essa é a primeira vez. Não, não. Não, não. Não. Tá. Fone number. Fone number? Fone number. Fone number. Acho que estou aqui. Fone, não? Fone. Fone, não? Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos colorir. Vamos, vamos. Não sou uma ex-pereira. Assim parecem. O que é isso? Eu não sei, mas você não tem que me fazer isso. Eu não sei, mas eu não sei. Ele tem que me fazer isso. Bem-mum-sut. 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 Bem-mum-flam. Ok. Olha, você já tem que fazer essa color. Olha. Muito bem. Eu disse, muito bem. Obrigado. Então, como você disse? Adua-não. Adua-não. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. There is gonna be a Quito, de barrasmo E isso pode ser gostoso What dê long? Long dê é só para experimentar Se isso, se faça, e se fazer a ele Vamos lá, vamos a lá. Deixa eu fazer isso Como diria? Não zona roуют? Não sei, mas dá tem tempo A gente não tem tempo? Não, não tem tempo Não tem tempo Aqui tem tempo Então se torne, agarrar Olha, olha, tudo vai novos Noça Tуб Ficou Lali na Kuk Hei tu